Música Como vocês podem ver aí, nós estamos aqui de novo novamente, juntos misturados Belezas, belezas E rapaziada, como vocês podem ver aí, rapaziada Tem uma novidade triste, triste, triste Eu vou te mostrar isso aqui Rapaziada, ele e o DG, atacamos, mas Eu tô me empenhando há um tempo Dizem que esse é o momento, mas é meu carro virado Olhando pra trás eu me lembro, tempo difícil passando em novembro Que antes com a visão pra gastar um tempo, pressa já fazia virado E aí que eu tava com a vida, levou a esquerda, meu povo foi Alain Pesso já fazia virado Alain, Alain Pesso já fazia virado Pesso já fazia virado E aí, e aí Serri no cheiro do beijo Dinheiro a única coisa que eu vejo Vou ganhar mais que cantor certa mesmo De ver vendedor de vinho Mandou uma vaga pra vender fininho Eu só vou trabalhar com o varejo Dois tiros para o salto Recordação novinas que nos faltam Se foram, foram pegos no ar Já foi se encontra do outro lado Isso é foda Parece inacreditável Mais uma casa lotada Nossa evolução notável Sei que funciona abalado Escrita pra um no comando na linha de frente Liberou tudo o que eu quis Conhecido, mas eu sou do barulho Sabia que todo tempo ia me recompensar Tu não acreditou em mim Agora eu tô de férias só tomando linha Quando eu não te luto freio Quem que vou levar pra me fortalecer? Tu não acreditou em mim Mas acho que deu certo pra você tá em mim Tu não acreditou em mim Agora é muito fácil tu falar de mim Tu não acreditou em mim Tu não acreditou em mim Desde o palco que eu já sabia Pesso já fazia virado 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 Comprano, comprando tudo Que o mundo oferece Pesso já fazia virado Pesso já fazia virado Pesso já fazia virado Copic đang desaparecido Ano passado pediram pra eu parar Que não era pra me�ganar O backbone hoje só não foi se é matté passando Não, eu nem conheço esses caras Já disse que eles só falam De peça em peça fazendo esse